Olá meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Belinha do canal Plantas Hoje eu quero trazer um vídeo falando dessa coisa linda aqui Você está chegando agora? Seja muito bem-vinda, bem-vindo Você já está aí conosco? Muito obrigada Se gostar, não esqueça de compartilhar, deixar seu like, seu comentário Então meus amores, eu quero desejar aqui um Feliz Natal a todos os meus amigos inscritos Os antigos e também os novos que estão chegando bastante aí Quero agradecer também do fundo do meu coração a todos vocês E aí quero aqui estar indicando alguns canais dos meus amigos que estamos aqui fazendo uma grande parceria Que é o canal da minha amiga Lena, Dicas e Receita da Lena Do meu amigo Márcio, Vida no Campo Do meu amigo Luiz, Cantinho Verde do Luiz E do meu amigo Fabiano, do canal Fabiano Nascimento Vou deixar lá a descrição para vocês, linkado no vídeo, tá bom? Então meus amores, como eu já falei, vou estar falando dessa maravilhosa planta aí Se chama Dália É da família Asteriasias É uma planta herbácea de porte médio Chega a medir até 1,50 de altura É uma planta perene e é originária do México Olha, vocês pensavam que essa bonita aí fosse aqui do Brasil? Pois não é Então, a Dália é um tipo de flor que pode fazer a decoração de muitos jardins Se você está procurando uma opção perfeita para decorar o seu jardim Tenha certeza que vai amar ter esta linda planta Você quer aprender as características, como plantar, como cuidar, como cultivar? Então não saia daí Então meus amores, agora eu vou falar das características dessa planta Estas flores apresentam aparências cheias de elegância e suavidade Sendo perfeita para enfeitar o seu jardim com flores cheias de pétalas E é nativa das montanhas mexicanas Ela é de pleno sol O ciclo de vida dela é perene Não gosta de frio O replantio deve ser feito em estação como outono e primavera Por exemplo, quando não há muito calor ou frio Como plantar? A preparação do solo O solo para plantar a Dália deve ser de boa drenagem Coloque um pouco de areia lavada Adubação E faça a adubação Faça no outono replantio Adquire as batatas Tem umas batatas nela De maior tamanho Pois aí ela cresce bem forte E dará flores lindas e grandes Faça uma abertura de 15 centímetros para cada uma das plantas Faça a mistura do solo com farinha de osso e tufos Faça uso de mistura para que possa tampar o buraco E após isso, regar a planta Você pode plantar também em vasos Molhar sempre quando o solo, o substrato estiver seco Como cuidar? Faça uso de fertilizante Que não apresentem tanto nitrogênio Uma vez ao mês Sua planta Ativa de uns 5 centímetros a 10 centímetros de altura Quando elas atingirem de 5 a 10 centímetros de altura Caso você queira retirar a cebola da terra Faça isso na época do frio Corte os talos de 15 centímetros Usa da sua base É importante Lavar as batatas Para retirar toda a terra Aí você deixa secar de forma natural Aí você forma a caixa de papelão Com jornal Coloca as batatas De maneira que não fiquem amontoadas E deixa Essa caixa em local fresco e seco Então meus amores É dessa forma que você vai fazer Para você guardar as batatas dela E fazer o replantio na época certa Tá bom? Então se vocês tiverem alguma dúvida Se ficou alguma coisa que vocês não entenderam Vocês podem estar me perguntando Espero que vocês realmente tenham gostado De conhecer um pouco mais desta linda Eu acho essa planta lindíssima E o que você acha dela? Você também gosta? Você acha bonita essa planta dália? Gostaria de cultivar? Ficou alguma dúvida? Me pergunte Então é isso Meus amores Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Saber um pouco mais dessa lindeza Eu sou apaixonada por essa planta E você? Diz aí nos comentários Um beijo Até a próxima Um feliz natal para todos Sim, feliz natal para todos